Senhores, minha conexão caiu. A casa caiu, literalmente. E aí, já que a conexão caiu, e a casa caiu, eu vou ler um texto pra vocês, enquanto você chega, enquanto Karina chega. Não sou desejado por perto, o que uma casa cuspiu, que uma luta pariu, no recesso da causa, pela falta de alma, por excessos da fauna, da turba do coronel. O anel que liga dois mundos, a violência de um, na ardência do outro, que trabalha o dobro. Não sou desejado por perto, busco o correto na palma, prensando pausa e labuta, sem dinheiro pro boleto. E eu descobri hoje que é sem dinheiro pro boleto, eu sempre cantei sem dinheiro pro rolê. Esse é um texto da Karina Burr, que é a nossa convidada de hoje. De hoje não, né, do geral, da vida. Gente, só caiu. Quem tem que cair, não cai, né? Que vibra. Eu só caio. Só caio. Será que é o wi-fi? Será que a gente consegue, pelo menos, cinco minutinhos? Vamos ver, se não conseguiu, sei lá, faz uma loucura aqui, bate na casa da vizinha. Vamos ver, tem paciência, gente. 20 pessoas já se mataram, jogaram da janela, chá, eu não quero mais. Já desistiram. Mas, se não descer, a gente grava outro dia, só pra ter um cheirinho. Mas eu tava falando que esse tema desse ano é o Caixa de Pandora, e a gente achou que tinha a ver, quer dizer, tem tudo a ver ali com o Silvati, que eu sei que já vieram 50 discos depois. Mas o Silvati, que ele é tão emblemático e acho que tem essa conexão, né, com a história da letra de Silvati, né? Que eu lembro que você, num papo com Maria Homem, inclusive, que vai estar aqui amanhã, você explicou muito bem. E aí eu já queria começar soltando os bichos, assim, eu queria que você falasse mais uma vez sobre a história de onde que veio o Silvati, pra fazer essa conexão com a nossa Pandora aqui. Veio da Bíblia! Eu tava fazendo um disco, que era outro, e aí, de repente, a gente, assim, uma semana antes de gravar, que eu resolvi pegar a Bíblia, que era do meu avô, aquela que tem o fecheclés e pé. Que amor! Aí eu abri lá, e aí fui na Gênesis, fui ler, eu gosto de fazer uns xingues com a Bíblia, assim, sabe? Como texto, eu acho maravilhoso, como farsa, como camadas, como um monte de coisa, né? E aí eu comecei a ler um pedaço da Gênesis, e aí eu vi pela primeira vez a palavra, eu não conhecia essa palavra, que eram os bichos selváticos, né? Que eram os bichos escrotos da Gênesis, né? E aí, na hora, eu entrei... Uma anteninha, assim, né? Sei lá. E aí eu fiquei imaginando... Porque as mulheres na Bíblia, elas sempre são, né? É a mãe virgem, é a traidora, é a chata de sal, é a fofoqueira, a mulher na Bíblia. Eu comecei... Aí eu fiquei pensando nesse personagem, né? Das mulheres serem os bichos escrotos também, serem selváticas. E aí comecei a escrever essa letra, foi meio... Foi meio... Sabe? Eu cuspi, comecei a escrever, 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 não parei. Aí eu... Eita! E aí nessa hora, pra mim, começou a fazer um sentido muito maior essa letra do que as outras coisas que eu tava pensando em gravar. E aí algumas já tinham começado a gravar, mas não deu vontade de fazer outras que estavam programadas, né? Pra fazer. E eu comecei... Aí eu fui lapidar ela, né? Eita! Vi uma... Vi uma carijosa. Que maravilha! Aí eu comecei a... Quando eu fui lapidar a letra, comecei a botar mais partes e deixar ela mais legal, eu comecei a... Começou a me vir muito na cabeça duas selváticas maravilhosas, duas deusas amigas, Denise e Assunção, e é o que maravilha. Comecei a ter as... De camisões fracas, né? Você tem... Fraquíssimas, péssimas. Fraquíssimas. E aí comecei a pirar nelas também, junto, e eu chamei as duas pra gravar comigo, né? E tive essa... Área! De ter as duas gravando comigo, e Denise no show. É o que não deu tempo, mas a gente fez muita coisa, deu tempo pra muita coisa. E... E foi isso. Foi isso. Ela foi tomando e virou o nome do disco. E tá o registro aí da Elk, né? Junto ali com você, na faixa, acho que... Hoje eu tô bem... Nossa, eu tô super saudosista, assim. É a terceira live que eu começo a falar de memória, e falar de amizade, não sei o quê. Mas acho que tem esse poder, né? Tá registrado ali, né? É uma coisa que é... É eterna. Ninguém vai pegar, ninguém vai tirar. Sim. Pois é. E aí, Denise, pra mim, eu lembro do dia que a gente gravou, né? Eu lembro das coisas todas. E foi muito engraçado com o Elk, inclusive, que... Ela não riu, né? Aí eu fui... E a gente virou amiga de infância no dia que a gente se conheceu, que foi no show da Caixa... Caixa Preta de Tamar Assunção, que eu fui... As convidadas do meu show eram Elko Maravilha e Denise Assunção. E aí, Denise, eu já conhecia do Teatro Oficina, a gente já tinha trabalhado juntas, já era a minha deusa suprema. E Elko era a deusa suprema desde a minha infância, mas eu não conhecia pessoalmente, conhecia do show do disco de Tamar, né? E aí, assim, da passagem de som pra hora do show, a gente se virou amiga de infância. Era uma coisa incrível. Ela sabia os signos dos países. Eu que contava as histórias dos países pelos signos dos países. Eu falava onze línguas, sei lá, era uma loucura aquilo ali. Era uma loucura. E aí, quando eu fui chamar ela pro disco, né? Aí, o Elko, ó, diga onde é que você gosta de ficar quando você veio pra São Paulo, pra ver hospedagem pra você, tudo ela... Na sua casa, criança. Se você não se incomoda, é o que? É o que? Claro. Faça o que eu... Ah, eu vou ficar lá em casa, gente. Aí, vai, vamos, faxina, arruma, deixa a cama pra Elko, tudo maravilhosa. Vamos pro colchonete. E aí, vamos gravando, bebemos, já. E aí, de noite, a gente voltou pra casa. E aí, ela deitou, assim, pra descansar antes da gente jantar. E aí, uma mala... Ela veio pra passar um dia, né? Pra gravar e voltar pro Rio. Aí, era uma mala de um ano, assim, pra passar no lugar. Ela no cantinho da cama, assim, com a camisola absurda, com a pintura japonesa. E aquele cabelo, sem a peruca, né? Aquele cabelo gigantesco que tinha embaixo de tudo. Aí, o Elko, fui lá bem devagarzinho. O que é que você quer jantar? Pensando, né? Tu amo... Elko gosta de comer carne crua. Meu Deus, o que é que a gente faz pra Elko jantar? Aí, ela... Pizza, criança. Hoje é dia da pizza. Aí, o Elko, tá massa, é uma pizza. Pizza de quê? Mozzarella, criança. Tudo muito perfeito, comendo pizza de mozzarela no dia da pizza com Elko. Maravilha. Olha aí, já... Já, olha só. Já tem... Não sei se já te pediram isso, mas agora você vai ser obrigada a fazer um... Escrever isso. Tem um livro, próximo livro aí, contando essas histórias. Porque é muita sacanagem ficar só pra você isso. Tem coisa, viu? Tem coisa, tem muita coisa, tem muita coisa. Muita. Eu falei em outro livro pra vocês, que no começo eu abri, eu fiz a Maria Bethânia aqui, ó, recitando com toda a minha... A casa caiu, porque a conexão caiu e aí eu achei que tinha a ver. Esse livro aqui, que ele já tá até amassado de tanto que eu namoro ele e tudo mais. Que é o Desperdiçando Rima. Ainda acha? Onde que acha? Acho que acha, né? Acho. Lá em casa tem um monte, ó. Eu vou buscar pra São Paulo. Mas, olha, tem na Amazon, tem na... Não sei em que livraria tem, nunca mais vi nas livrarias. Mas tem na Amazon, bem baratinho. Comigo é mais caro, aí é pior. É melhor comprar na Amazon. Comigo eu faço um desenhinho. É como que eu faço um desenhinho, boto o coração, boto o seu nome. Mas aí é em janeiro que eu vou ficar com a minha mãe até o ano novo. Ótimo. Melhor comprar pra você que com a Amazon. A Amazon já tá com bastante dinheiro, hein, carinha? Também acho. Mas é que eu digo, ai, gente, eu tenho que dizer que lá é mais barato pra, né? Que às vezes pode ser, pode ser. Pra ser sincera. É, e aí tem esses desenhos. É muito lindo. Eu adoro o trabalho desse livro. Ah, o Ed. Dá pra mostrar? Dá, né? Ó, dá demais. Aí... Ah, eu vou aproveitar essa polêmica aqui. Aproveitar que a gente tá aqui na casa dele, do senhor Marques Zuckman. Temos aqui a ilustração que tem um seio. Um seios. E a capa de selvática tem um seios também. E queria que você contasse, fizesse esse apelo aqui, que esse vídeo está... Eu vou enviar diretamente pra equipe de marketing do Instagram. Que toda vez eles barram a sua capa de selvagem. Ah, é um saco isso, velho. É um saco. Assim, um disco de 2015 que eu nunca consegui divulgar direito. Porque barra, né? A pessoa escuta, gosta, vai postar. Fica 30 dias bloqueada. É uma loucura. Ai, que bloqueio. Ai, que bloqueio. A pessoa só queria compartilhar que ela tava vendo o seu negócio e aí tomou um bloqueio. Enfim. As coisas que eles precisam bloquear, eles não bloqueiam, né? É, gente. Não, tem gente se matando. Tem polícia matando todo mundo. Tem um negócio tudo... Manda de coisa horrível. E aí tem uma foto que tem os dois peitos, gente. Pelo amor de Deus, né? Assim, mas é isso. E foi... Não dá pra dizer me arrependi, né? Foi a capa que eu escolhi pro meu disco. Mas foi engraçado. Porque na época, mal, né? Meu amigo baixista que tocava comigo na época e no Selvati, que ele falou... Quando eu falei da capa, ele falou... Mas não vão falar mais da capa do que do disco, não. Eu fiquei puta com ele, né? Sexta! Aconteceu exatamente isso. Quando eu lancei, só falavam no meu peito. E eu, gente, e as letras e as músicas, não se falou. O público não, porque o público sabe das coisas. Então, o público falou e falou muito e é maravilhoso, né? Só que aí você não expande o público porque... Quando, né? As notícias que saem não estão falando nada sobre as músicas e as letras. É só do peito. E aí, ao mesmo tempo, o peito barra o disco de andar quando chega nas redes sociais, né? É. Mas tudo bem. Tá, mas esse aí é o... É o Sul Váticas. Aí, depois disso, teve o disco... Ah, meu veneno não tá por aqui. Queria mostrar que teve... Ai, que triste. Tá longe. Mas a... Desmanche. Que foi, assim... Tava tocando aqui a música... A abertura da Lively. E eu queria que você contasse rapidamente o que foi o desmanche, assim. Porque eu sei que tem... Que teve muita... Não sei se foi pressão, mas todo mundo sempre tem aquela de... Acho que você deve estar passando por isso agora. De cadê o próximo disco? Cadê o próximo disco? Tem a galera ansiosa que fica querendo saber o que que vem por aí, né? Ah, sim. Eita. Afogado da Engazeira. Quero tocar em Afogado da Engazeira. Eu quero hoje. Amanhã. Amanhã. Hoje eu tô morgada, péssima. É... Desmanche. É isso. Eu sou meio demorada. Meu tempo é mais lento do que essa... O tempo... Não sei nem qual é o tempo do disco. Não tem mais nem disco, né? Agora, é o tempo do single. E eu não tenho ainda essa chave single, né? Eu tenho muita chave disco ainda. E eu demoro. Demororo. Então, o desmanche pra mim foi um... Porque também a pandemia não vale, né? Comeu dois anos da gente. Não existiu. Relaxa. Desmanche, que é meu disco novo, é de 2019. Mas eu tava afim de... O nome, né? Tem a ver com desmanche, desmanche político, desmanche social, desmanche. E também o desmanche da gente se desmanchar, tomar um banho de rio, relax. E também com o movimento de eu trocar a banda, sabe? Eu queria... Eu nunca mais tinha tocado tambor. Olha aí, afogado da Inglaterra, eu tô paretando São José do Egito. Vamos, Max B.O., vamos tocar lá. E aí, eu tava com saudade de tocar percussão. Eu não fico, eu não sou estudiosa, não fico tocando em casa. Eu só toco se tiver o show, se tiver o Estrela Brilhante tocando, se tiver o... Entendeu? Então, como eu não tava... Não tinha nada disso, enquanto eu tô em São Paulo há mil anos, eu tava sem tocar. Eu só tava tocando pra fazer música. Aí, eu resolvi me obrigar. Porque aí, no Selvato, eu já quis botar percussão. E acabei não botando, porque fui engolida pelos arranjos que a gente fez, eu com a banda. Engolida no sentido de achar maravilhoso. E quando eu vi, eu achei que não precisava mais do que eu queria tanto, que era percussão. Aí, eu falei, o único jeito vai ser eu trocar tudo. Eu vou tirar a bateria. Eu vou chamar a Maurício Badec. Que eu amo que a gente se entende maravilhosamente tocando pra fazer a percussão principal do show. E eu poder tocar também. E aí, foi isso. Eu me obriguei. Tirei a bateria, deixei essa percussão. E aí, deu vontade de botar umas coisas eletrônicas também. Porque eu sinto falta do robozinho, assim, da batida... Da batida eletrônica. Acho que eu comecei com uma que tem isso, né? Uma mais balada, assim, uma mais... Eu gosto. A desmancha é isso. A desmancha é meio bipolar, né? Ele tem nervoso... E tem peixes tranquilos, jalóveis. Tem uma coisa mais... Apaixonamento, assim, né? Mas queria saber o que você tá com mais saudade. De palco ou de estúdio? Acho que de palco, né? De palco. Estúdio eu não gosto. Estúdio, eu acho massa pra você ter o registro. Mas não é um lugar onde eu me sinto. Eu me esforço no estúdio. Sabe? Eu penso, eu fico... As coisas mais legais que saem minhas no estúdio é quando eu nem sei o que tá gravando. Quando tá gravando voz guia. Inclusive, desmancha. E em Selvática tiveram várias vozes que falam de primeira. Eu gosto de gravar junto com a banda. Ai, primeiro tem que... O Selvática foi todo assim. Todo junto com a banda. Todos eles. Eu me dei pra você. O Selvática foi junto com a banda. E desmancha. Como foi diferente o jeito de fazer, né? Não tinha uma banda ali tocando junto, né? Era eu e Regis. Aí depois eu e Maurício. A gente não tava muito... Tem algumas até que a gente tava, mas na maior parte não. Mas eu gosto muito de cantar junto. Por mais que não seja o primeiro take, sabe? É tipo, eita, deu ruim. Vamos de novo. Todo mundo junto comigo. Porque eu acho que respira junto. A gente ali na hora. Você grava ao vivão, então? Você grava no formato? Eu acho massa. Eu acho melhor. Eu acho bem mais legal do que eu ficar ouvindo... Claro que eu gravo a maior parte das vezes. Quando eu vou gravar com outras pessoas, por exemplo, já tá gravado. Né? Já tá... Aí eu vou e faço. Mas o que eu mais curto é o ao vivo. Então no estúdio também é o que eu mais curto ao vivo. Eu tenho saudade de show. Mas antes eu tenho que pular uma corda. Fazer alguma coisa. Porque em dois anos... Dentro de casa. Ela não está conseguindo se movimentar muito. Entendeu? Teve alguma coisa que eu lembro mais. Teve alguma coisa que eu vou fazer esses dias, assim, básica em casa. Não lembro mais que eu abri uma janela o que foi, assim. Que eu... Eu falei, gente, o meu braço está doendo de eu fazer essa tarefa. Era uma coisa que não acontecia. Então... Eu acho que os primeiros shows talvez sejam meio morgados. Talvez é... Eu vou apegando. O motorzinho vai ligando. Você até... O tema também... A gente fala do live to live. É isso, né? É isso. A live. A conversa. Você fez uma série de lives. Que foram super legais. E eu acho que a coisa mais rock and roll que você fez... Você cantou de máscara. E eu queria que você falasse disso. Porque eu acho isso tão... Eu acho um registro tão... Daqui uns anos a gente vai ver isso. E vai falar só. Coragem da mulher. Ah, cara... Eu, inclusive, ia fazer isso ontem também, né? Eu ia cantar na macuca ontem. Mas eu comecei uns sintomazinhos esquisitos. E aí... Falei, vou não. Fiz teste. Deu negativo. Falei, vou não. Mas eu ia cantar de máscara lá também. E... Nas lives foi isso, assim. Eu, cara... Tava... Eu acho gente demais. 200 pessoas por dia morrendo. Vou deixar isso claro. E na época... Tava morrendo, sei lá... 2 mil, 3 mil. 2 mil pessoas. É um negócio muito louco. E aí a gente se trancar dentro do estúdio, né? Sem janela, sem nenhuma circulação de ar. Quatro pessoinhas ali por várias horas. Eu fiquei com uma agonia de tirar a máscara. É isso, né? É um trabalho que você tem que tirar a máscara pra fazer. Né? Então... É muito... Me dá muita agonia. E eu sou asmática também. Então a minha agonia, ela... É amplificada, assim. Aí lá vai eu de máscara. Foi bem cansativo, assim. Acabou... Canta, né? O som saiu, você não botou uma cor na frente. Mas sobrevivemos. E no fim eu achei legal o registro, sabe? Ter isso mesmo. Daqui a um tempo, olha lá. A gente é louca cantando com pano na cara. É, mas eu acho que tem uma coisa tão... Sei lá. A gente que tá de fora, né? Olha, assim... Acho que o seu público percebeu isso também, assim. Ela é tão... É... Crua, assim. Verdadeira. Intensa. Que vai como tem que ir, sabe? Eu acho que tem essa coisa também de... Dar espada, de se jogar e de fazer, assim, sabe? De entregar com a sua verdade, assim. Não imagino você abrindo concessões, sabe? É, é. A dor e a delícia disso, né? Mas, é... Quando eu penso que eu tô fazendo alguma, na hora H não é. Aí... Na verdade é mentira, né? Porque a gente faz, né? A gente acaba fazendo. Mas tem um... Acho que cada um vai achando o limite disso, né? Tentando não fazer o máximo que der. Então, eu digo que eu não faço, mas sei lá. Eu acho que se você não faz mesmo, você vai morar na rua. Porque o sistema é muito louco, né? Você tem que, no mínimo, ter uma sorte de o que você faz encaixar com o que tá se colocando como o que é pra ser visto, né? Então, nesse sentido, eu realmente não faço concessão. Não sou melhor que ninguém. Por que você travou? Pra mim, você congelou. Eu congelei ou você congelou? Você rapidamente. Mas eu ouvi tudo. Acho que foi. Rapidamente. Voltei. Rapidamente. Eu até dei uma desfassada. Eu acho... Desfassei. Eu acho interessante também. Ao mesmo tempo que eu tenho essa coisa, né? Ah, eu faço o que eu quero. Não. Eu acho também uma coisa interessante. Quem se coloca como... Eu vou por aqui, porque é isso que tá rolando agora. E vai dar certo. E faz músicas incríveis. E show. E alcança públicos também. É uma... É uma ideia, né? Eu tô jogando mesmo pro alto, assim, sabe? Porque eu não fico... Ah, eu sou ótima porque eu não faço concessões, sabe? Alguém comentou aqui que é... Perdi o nome, mas acho que era a Carla. Falou que é uma forma de expressão, né? E é isso que a gente tá falando. É uma forma... Um registro também. Ah, aproveitar já que a gente chegou no assunto... Assunto da desgraça. Eu queria mostrar a minha camiseta que eu ganhei da pornografia, que é o Zé Gotinho. Maravilhosa. Pra lembrar vocês que quem não vacinou ainda tá vacilando. Quem não tomou terceira dose, vá. Essa história não acabou. Dá tempo de vacinar, gente. Corre lá. Você já tomou quantas? Duas. Estou esperando todas que vierem. Eu quero todas. Eu quero levar as pessoas na rua. Porque muita gente não tomou a segunda. Muita gente que era pra tomar a terceira, não tomou a terceira. O inominável não quer vacinar ninguém. Raiz! Raiz entrou. Boa noite. Que maravilha. Me raita aí também, comentando tudo. Que massa. Que massa. Márcia! Aí eu vou ficar aqui o resto da live falando o nome da galera. Que eu amo vocês. Que bom que vocês estão aqui. Pode mandar beijo no seu momento. Beijo pra pinga, pra esmelta. Beijo, beijo. Todos os beijos. Aline! Tá muito bom. É muito legal. Não, mas... Mas... Continua. Não, mas é isso. É isso. A gente tá num momento, num lugar que a pessoa que tá comandando não quer, né? Não quer ver a gente vivo, né? E assim, na verdade, a gente sabe quem ele menos quer ver vivo, né? Então, tem que dar um jeito, um jeito de chegar. Tem que vacinar as crianças, tem que... Ele ontem, anteontem, sei lá, tava falando merda de novo nas lives dele. Mas é isso. A gente não para de falar dele. É incrível, né? A gente tenta não falar dele, mas não tem jeito. Ele participa de um novo dia. É, meu Deus! Mas acho... Mas acho que também que não falar é... Acho que a gente tem que usar o nosso espaço disso pra falar também. Porque senão a gente fica... Sim, sim. Nessa redoma, né? Que a gente... É. Muito maluca. Que é chamada bolha. Redoma é bolha, né? Mas... Mas é isso. Se você tava falando aí que tava mandando os beijos, esse espaço... O live de livro é isso. Essa conversa aqui, ó. Sem roteiro. Você pode mandar beijo pros seus amigos. Pode ficar vendo. Eu tenho muitos graus. Então eu tenho que fazer assim. Eu tenho que fazer assim. Mas... Cadê? Alguém tinha mandado uma pergunta. Ah, não! Uma pessoa aí que eu acho que você conhece. O Max B.O. Ele tá falando que você tem que fazer um registro ao vivo. Você tá cheio de pedidos. Você já tem um livro pra fazer. E agora você tem um disco ao vivo. Você gosta de disco ao vivo? Eu gosto quando é... É dar um trabalho da porra, né? Quando é muito bem feito, eu gosto muito. Eu gosto muito. Primeiro eu tenho que estar viva. Eu tô viva mortinha. Tô bem mortinha, sabe? Eu preciso recuperar isso. Até a vontade mesmo de fazer show, sabe? Eu falo que eu tô com vontade, mas eu nem tô, sabe? Eu vou ficar. Eu espero ficar. Mas eu não tô assim... Ai, que vontade de cantar, que vontade de tocar. Eu não tô, cara. Eu tô com vontade de que isso passe. Tomar um banho em mar. Eu quero, sabe? E aí depois recuperar essa vontade pra fazer. E é daí fazer um show ao vivo, gravar ao vivo. Eu acho maravilhoso. Sim. Trazer um monte de convidados. Do jeito maravilhoso que eu admiro. pra fazer junto, sabe? Acho muito massa. Vai ser um disco, hein? Vamos... Não, gostei da ideia, Sr. Maxis. Vou... 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 Vou achar o saco dela pra... Pra amadurecer a ideia, assim. Porque eu acho bonito também, né? Agora a gente não tem mais aquela coisa do DVD, né? Existe a ideia de DVD? Eu gosto. Eu tenho. Você tem até CD. Você tem CD. Você tem CD. Você tem DVD. Que é ótimo. Eu sou... Eu sou cringe, né? Desiste isso. Pode falar essa expressão ainda? Ou já foi? Fudeu, né? Cringe ficou cringe. Cringe ficou cringe. Mas é. Eu acho tão... Enfim, eu tenho uma coisa de organizar, assim. Por data. Pelo artista. Pelo não sei o quê. Porque... Sei lá. Acho que... As coisas se perdem, né? Eu não sei. A gente coloca aí, sei lá, no YouTube. E se amanhã o Google falir, tirarem tudo de lá. E aí? Sei lá. É. O que mais me incomoda é... É isso, né? A gente perdeu o controle no sentido de... Tipo, a pessoa amar uma música e não saber muitas vezes quem está cantando. Não sabe. Muito menos quem está tocando baixo. Quem, né? Quem produziu. Quem faz a luz do show, né? Eu tenho pena disso. É. A ficha técnica é um negócio que eu realmente gosto. Muito. E é isso. Você fica tudo muito solto, né? Você... É uma música ali para agradar. E aí você tem que ter sorte de uma música no meio de um trabalho chegar. E eu acho legal essa coisa como livro, né? Como vinil. Mas você tem um... Momento de rasgação de seda. Mas no seu canal do YouTube, eu sei que nos vídeos tem a descrição. E acho isso... Uma raridade que a gente não devia se espantar com isso. Deveria ser uma coisa normal. Mas tem assim, desde a equipe até quem tocou, não sei o quê. Quem gravou, quem mixou, quem masterizou, onde que foi, que data que é. Eu acho que você tem essa mesma preocupação. De deixar isso registrado para as pessoas saberem, né? Porque acho que tem duas coisas. As pessoas saberem, ter informação, entender o que está acontecendo ali. E você também valorizar o trabalho do colega, né? Acho isso muito legal. Principalmente quando as suas músicas sempre tem lá. Assim, Karina Burr, letra e música. Acho muito... Enfim, porque a gente acha que... A gente não, né? Mas tem uma galera que acha que... Sei lá, que você não escreve. Que você não sei o quê. E acho importante quando você acredita nisso tudo, né? Sei lá. Posso estar reagindo? Não, porque é para um show, para um disco acontecer. É muita gente envolvida, né? É muita coisa importante. E se aquela pessoa não fez o trabalho dela direito, todo mundo estraga, né? E aí todo mundo precisa fazer o seu trabalho muito bem feito, para as coisas ficarem boas. Eita, quem foi que perguntou se eu estou melhor? Alguém perguntou. Eu estou assim, fanha. Eu estou assim, fanha e estou morgadinha, mas eu estou melhor. Eu acho que foi uma sinusite braba meio. E como o meu sobrinho estava tossindo loucamente, a gente ligou todas as antenas. Mas eu acho que isso não foi Covid, não. Mas aí voltando para a ficha técnica... Nossa, isso é super estéril, né? Aí voltando para a ficha técnica, é isso. Eu acho importantíssimo. E eu acho bom também. Eu gosto de reverenciar todo mundo, né? Que faz. Porque é muito importante. E a coisa da minha parte, né? De botar letra e música, é uma necessidade que todas as mulheres que eu conheço, que eu conversei ou que eu não conheço e vi entrevista, falam a mesma coisa, né? A gente... Normalmente, isso está mudando, né? Mas ainda falta muito para mudar. A gente é muito vista como cantora, né? Não que não tenha um problema. Tem muita mulher que é intérprete mesmo, e morte, maravilha. Mas ainda tem uma desconfiança muito grande sobre as letras, sobre a produção, né? Então você tem que ficar chata batendo naquela tecla, né? Fui eu que fiz, eu, eu. É um saco, mas é necessário. Falar disso. Inclusive, até quem toca comigo, Regis, todo mundo da banda, eu sempre falo logo, ó, sempre com toda a função minha no disco, que tiver outra pessoa, o meu nome sempre vai vir primeiro no meu disco. Não importa se tiver o André, ele vai vir depois do carro. Porque é uma letra... Porque assim, sempre tiram, entendeu? Inclusive, na primeira crítica que saí, desmanche. Congelou. Quem congelou. Tá indo, tá? Não tosse, menina. Não tosse. Quer tomar uma água? Tem uma água aí do lado. Não, é um pigarrinho. Eu tô com medo de me mover, e a internet... Entendi. Então permanece. Vazar. Fica quieta. Então, saiu uma crítica maravilhosa sobre o Sangue Frio, falando da mudança da banda, falando do... da percussão. André, André, o Fuego Musa. Saiu uma crítica incrível, falando da percussão, da saída da bateria, e da... Ah, Márcia, diz de novo, né? Então tá, o desmanche, o disco desmanche, teve o primeiro single lançado, e aí saiu uma crítica linda sobre esse single, que a percussão era muito forte, que o arranjo, que a produção, bababá. E a concepção desse trabalho foi minha, né? Essa coisa, tanto de convidar a banda para os primeiros, como para esse, né? E de produzir o trabalho. No caso do desmanche, foi eu e Régio Damasceno. A gente produziu junto, fez arranjo junto, com o Maruiz Badé também. E as letras são minhas, as músicas são minhas, e a percussão que a pessoa que escreveu a matéria maravilhosa sobre o disco estava falando, era minha. E no caso, naquela música, especificamente, era minha e de Esther Aújo. E aí, a pessoa fala de todos os homens que tocaram na música, menos de mim e de Esther. Então, assim, o critério foi realmente tirar as mulheres. E nem o disco sendo o meu, o meu nome está lá. Nem a letra sendo minha, a concepção, a produção, o meu nome estava lá. E mesmo o meu nome vindo antes do De Regis, que no caso, ele é R, mas aquela regrinha, se fosse A. Então, De Regis está, sei lá, produzido por Regis Damasceno. E aí, na época, eu falei para a galera no Twitter, mesmo aberto, porque era uma coisa que eu queria jogar para todo mundo ver. Não era nem de ah, esse jornalista, mas que não é só dele, é uma coisa geral. Gente, a produção do disco é minha e de Regis. Né? Os arranjos, a gente fez junto, as letras são, aí você fica, eu, 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 mas é isso, mas tem que ser, infelizmente, uma hora não vai precisar. Enquanto os caras não, entendeu? Isso é uma queixa, pode ver, qualquer cantora que produz seus próprios discos ou produz, ou não, e produz com outras pessoas, é muito comum o nome dela ser cortado na hora de se falar do disco, é como se não fosse nada ah, não, besteira. É, mas acho, acho, muito massa isso que você faz, né? A gente estava falando do, do, do físico, o que tem, que antigamente, quer dizer, hoje ainda existe o físico, mas é menos, acredita tudo bonitinho, tá lá, tá registro, mas que bom que pelo menos você tem esse olhar e coloca isso nas suas redes, né? Enfim, as plataformas digitais ainda estão aprendendo, né? Mas o YouTube dá a opção de você entrar lá e editar, por exemplo, e que bom que tá lá tudo, né? E que pena que tem jornalista que não faz lição de casa, ela quer dizer, não sei quem foi, não foi uma indireta, só comentei aqui, quer dizer, quer dizer, mas aí acho que não é nenhuma questão de não fazer lição de casa, é aquilo que você falou, né? É machismo, apenas queriam apagar ali o nome, o nome, então, é, e rola uma desconfiança, assim, no Salvática mesmo, com a letra de Salvática, especificamente, isso aconteceu muito, foi você que fez isso de amigos, sabe? De colegas, de músicos, não da minha banda, eu vou queimar meus amigos de banda, se eles tivessem falado, eu queimaria, mas assim, foi você, mas você fez sozinha, não sei o que, gente, fui eu, fui eu que escrevi essa porra dessa letra, tá tão boa, não pode ter sido eu, tem que ser a opção melhor do que eu, tem que ser o homem, tem que ser o quê? Porque é muito louco isso, tem a coisa da postura também, eu acho, eu acho muito chato, isso, você tem que ter, cada um tem, né, um jeito, você pode ter o jeito, eu sou mais assim, não sou meiga, mas eu não chego muito batendo na porta, a minha postura não é essa, então, e eu não acho que tem que ser, tem gente que é, né, assim, massa, mas você tem que ser assim pra poder confiar, que foi, enfim, me enrolei pra falar, mas é porque ele é uma raiva, é que dá um grito aqui, não, mas eu... uma vez que perguntaram isso pra ela, foi você que fez, ela, não, Pete, ela falou, não, fui eu e ele, os espíritos, e sei lá, ótima, Karina, assim como a da edição passada, é um papo curto, eu poderia ficar aqui, você sabe, ao Nailão com você, que eu te amo tanto, mas a gente já tá indo para... O Wes, o Wes Mariano, o Wes Mariano, ai meu Deus, Narcisa, olha, eu preciso conhecê-la pessoalmente, quando você vai acabar o Wes, tá nas suas mãos, você vai, você vai, quem foi que falou, o Gabriel, quase agora, ele falou, ele perguntou também, me leva pra conhecer ela, aí eu falei, vou responder a mesma coisa que eu falei pra ele, falei, você está pronta para essa pomba gira, você está pronta? Foi a pergunta do Danelis, foi a pergunta do Danelis, quando rolou o show do Itamar lá, com Elk e Denise, né, que foi uma loucura, eu lembrei até de outra coisa, mas que quando o convite foi feito por Serena, né, Associa, a irmã do Danelis, aí Serena, Karina, eu queria muito que você fizesse esse disco com o Intercontinental do meu pai, e a sua cara, e não sei o que, topa, aí eu falei, Serena, eu topo, eu amo Itamar, eu quero muito, agora preciso dizer uma coisa, eu não conheço esse disco, ela, ela, sua vaca, vai ouvir agora, vai ouvir agora, eu fui ouvir o disco, eu chorei do começo ao fim, e eu fui, eu ia escutando, e eu já, já tinha ideia de arranjo, eu já ia pensando num arranjo, foi uma loucura, é como se eu tivesse ouvido desde pequeno o disco, e aí depois chegou a lista das participações, né, e falou, ó, pra você cair o Elk e Denise, você aceita, tipo, numa de você dá conta, eu me der as duas agora, não solto nada nesse mundo. Então entendi, então já entendi a sua próxima resposta, pode deixar, a gente vai. Narcisa, deixa comigo. É, e, mas a última pergunta, é, tem o tema da caixa de Pandora, a gente tá indo na Pandora, do bem, na coisa quando ela fecha e fica a esperança, né, essa parte do mito, a parte bonita. A última coisa que sobra é a esperança, e é por isso que a gente tá fazendo essa live hoje. Se não fosse a esperança, o que seria de nós, né, mas e aí, se você tivesse a sua caixinha de Pandora, a caixa de Karina, o que você guardaria ali pro ano que vem, pros próximos anos? É livre, pode ser o que quiser. Ai, todos os meus amigos, as pessoas que eu admiro, as pessoas maravilhosas, que sobreviveram até aqui, eu guardaria elas agora, já que eu não posso guardar as que já foram, mas eu guardaria elas, assim, espera aí, espera tudo isso passar. Monarco foi hoje, né, mais um Monarco, salve Monarco. Rob Shakespeare foi ontem, e aí, tá uma loucura, tá uma loucura, mas é isso, pelo menos a gente, se a gente morrer e for pro mesmo lugar que eles, vai tá bom. Vai ser uma festa danada, e quase, quase que... Ai, vida de jornalista, desculpa, eu sou fã, vida de jornalista, beijo. Não, entrou uma galera, você não tem ideia, Karina, entrou umas pessoas que eu sou tão fã, seus amigos, assim, jornalistas, não sei o que, e assim, segurando a mão na joia aqui, fazendo a pose, fazendo o fino, pra não largar tudo, ninguém. Ah, e aproveitar pra falar que você vai receber este vinho do Grand Cru, em algum... Não sei se é esse, cada convidado vai receber um vinho especial, que é o nosso apoiador deste ano, espero que todos os anos. Que maravilha. E o Live2Leave tá com cupom de desconto de 15%, Live2Leave, no site da Grand Cru, lembrar que é um produto pra maiores de 18 anos, tá? E como somos todos adultos e vacinados, já já a gente se encontra e faz um brinde, e vai ser lindo. Tô com muita saudade de você, de ver em estúdio, de ver em palco, ouvir disco, ler livro. Ah, eu também, Wegg. Por tudo, mesmo. Obrigada, obrigada demais, obrigada por tudo, obrigada pelo vinho, obrigada a todo mundo que veio. Ah, é tão bom isso, ver que tem gente que ainda diz, ah, deixa eu ver aqui essa convite, conversa. Que massa. Ah, essa hora da noite, a galera podia estar lá, sei lá onde, então aqui conversando. Hoje é sábado, né gente? É. Sábado da noite. Que bom. Obrigada, Banda Bintra entrou, adoro vocês, tem uma galera aí. Enfim, é isso. Essa live fica salva, no meu perfil, e depois entra no YouTube também. E qual que é o disco do Itamar que você falou? Que eu vou pôr na descrição pra galera ouvir também. Acho que ela travou. Mas é isso, eu não sei se ela travou ou se foi eu, mas obrigado. Espero vocês amanhã e todos os dias. tchau, tchau. Tchau.